Áudio Bomba, deputado acusa ministros do STF de terem ameaçado deputados para a prisão de Daniel Silveira. Isso tudo acontece na semana que o advogado do Daniel Silveira pediu a prisão do Alexandre de Moraes. Também na mesma semana que o Brasão, também um deputado que está preso, não foi votado ainda na Câmara dos Deputados para a prisão. Qual a diferença de um lado e do outro? Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha ainda, compartilhe com seus amigos, porque isso aqui realmente é uma bomba. Vá no comentário, diz para mim, você acredita nessas ameaças? Você acredita que esses deputados realmente foram ameaçados e por isso eles votaram para a prisão do Daniel Silveira? Porque o Daniel Silveira não poderia continuar preso se não fosse o voto dos deputados. Vamos ao áudio aqui e voltamos com mais matérias. Felizmente, durante o processo em que a Câmara Federal ratificou a prisão do deputado Daniel Silveira, ратificou ali que foi a decisão doارlam, pela Câmara Federal, que viu a sua aldeia que ministro Alexandre de Morantes. Esse é o mesmo. Todos os órgãos, eles têm o seu corporativismo. O parlamento também é corporativista. É quase difícil ele ratificar a brilhante de um colega porque vai haver precedentes para que outros sejam presos também. Mas, em que eu sim posso testemunhar, mesmo sem propostas, mas como eu expulso o juramento, eu posso afirmar ao senhor se não houvesse títulos, abraços, felazes, cegas, dentro do parlamento federal para a manutenção da prisão do deputado Daniel Suqueira, a decisão do parlamento vige a contrária a decisão do ministro Alexandre de Morantes. Você vê aqui um áudio onde ele fala que não tem provas, mas, como ele estava depondo, então ele está falando a verdade, que houve ameaças. Aí a gente vê essa matéria, ela foi feita pelo Metrópolis. Olha aqui, o Paulo Capelli. O deputado diz à justiça que viu ameaças veladas de ministros do STF. O deputado Ottoni de Paula citou ingerência política de alguns ministros do STF na votação da Câmara sobre a prisão de Daniel Silveira. Aqui você tem o deputado federal Ottoni de Paula afirmou à justiça que viu alguns ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem ameaças veladas a parlamentares. O objetivo seria pressionar para que votassem a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira em depoimento na condição de testemunha. Ele disse ter presenciado ingerência política antes da sessão da Câmara em 2021. Aqui está o áudio que eu botei para vocês. Aqui está toda a fala deles. Aqui está a questão do Daniel Silveira. Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão. O ex-deputado foi acusado por incitar manifestações violentas contra a eleição de Lula e contra ministro do STF, além de divulgar informações falsas sobre fraudes, etc. Galera, o mais interessante isso aqui e triste que a gente vê hoje no nosso Brasil é o seguinte. Essa semana nós tivemos um riquinho de mais ou menos 24 anos de idade em uma Porsche em alta velocidade aonde ele num acidente matou uma pessoa. Esse cara está solto sem problema nenhum. No Brasil hoje as pessoas estão presas por crime de opinião. Quer dizer, as pessoas cometem uns crimes hediondos, as pessoas cometem todos os tipos de crime, crimes de ridículos estão soltos. Só está preso hoje as pessoas que cometem crimes, supostos crimes de opinião. O pior crime que existe hoje no Brasil é a opinião. Ontem nós fizemos uma live falando para você que o rapaz que questionou o Barroso lá na Inglaterra está sendo questionado pela Polícia Federal na Inglaterra. O outro rapaz que questionou o Gargamel, você vê que o Gilmar Mendes parece com o Gargamel, ele foi questionar o Gargamel, um questionamento, ele simplesmente falou que o Gilmar Mendes, na opinião dele, é um juiz medíocre. Quer dizer, ele criticou a performance do Gilmar Mendes. E aí a polícia está investigando esse caso. Ou seja, todas as supostas críticas que são feitas hoje, elas são vistas como um crime hediondo. E os crimes que a gente vê acontecendo, nada acontece. Mas olha só, vamos aqui a mais coisas que aconteceu. Olha só isso aqui e diz para mim se isso não é, no mínimo, estranho. Olha só mais o que a gente pode ver aqui nas matérias de hoje. Olha isso aqui. Isso aqui foi o que aconteceu. Olha, aqui, Câmara decide manter prisão de deputado Daniel Silveira. 360 votos a 130. Então, o Daniel Silveira, ele foi preso. Eles inventaram lá que foi um fragante perpétuo, porque foi um vídeo. Então, não tem como ter sido fragante. E foi no meio da... Vários erros constitucionais. Mas, uma vez ele preso, quem decide que ele ficará preso ou não são os deputados. Aí, os deputados, uma vergonha brasileira, 364 votaram para que ele ficasse preso, 130 para que ele fosse solto. Um absurdo total. E o Daniel Silveira foi preso, está preso até hoje. Aí, por exemplo, nós temos matérias como essa. Vamos lá. Para a gente mostrar a você o que está acontecendo. Advogado de Daniel Silveira pede prisão de Moraes por tortura. Olha só. Advogado do ex-deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, entrou com pedido de investigação e prisão contra o ministro do STF, nessa sexta-feira, o Alexandre de Moraes. Por suposto, crimes de tortura, abuso de poder e prevaricação. Olha só o que está acontecendo nesse nosso Brasil. E olha só aqui, para você ficar ainda mais confuso ainda com tudo que está acontecendo, né? Olha só o que diz essa matéria aqui. Olha só. Vamos lá. Olha o que diz essa matéria aqui. Essa matéria aqui, ó, é do Pedido de vista a de análise de prisão de deputado envolvido em assassinato de Marielle. Parlamentar e segue preso. Então, o que acontece? No caso aqui, se a gente botar aqui, aqui, ó, uma alternativa seria o presidente da casa, Arthur Lira, pautar o parecer direto no plenário, sem passar pela CCJ, como defenderam alguns deputados presentes na sessão do colegiado. Segundo a apuração da apresentadora Tainá Falcão, da CNN, porém, Lira não deve atender aos pedidos parlamentares. Chiquinho Brasão está preso desde o domingo por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal. Prisão de parlamentares no exercício do mandato, porém, precisam ser referendadas pela Câmara ou pelo Senado, conforme determinada a Constituição Federal e o regimento interno nas duas casas legislativas. Se aprovado pela CCJ, o parecer ainda precisará do aval do plenário da Câmara, o que ainda não tem data para ocorrer. Nessa etapa para a prisão ser mantida, o documento terá de ser aprovado por maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos. Brasão é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro e do motorista dela, Anderson Gomes, 14 de março. Agora, vamos entender, pessoal, a seriedade. Então, você tem esse cara que ele está preso pelo Alexandre de Moraes, ele é acusado de ser um mandante do assassinato a uma mulher e um homem. Olha o crime. E aí, os deputados pediram vistas e estão debatendo para saber se realmente ele tem que ser preso ou não. O Daniel Silveira não pediram vista. Quer dizer, olha a diferença. Um, o crime dele é ter matado, assassinado, mandado matar duas pessoas. O outro é alguém que criticou o ministro do STF. Ele foi preso imediatamente, os votos foram imediatos, não houve pausa na Câmara, não houve pedido de vista, eles simplesmente votaram com 364 votos e foi preso, está preso até hoje. O outro com um crime hediondo, uma coisa do mal, horrível, eles pediram vista e estão vendo. Um, o deputado diz que houve ameaça do STF. O outro, ninguém está falando nada. Aí você tome suas próprias conclusões. O que aconteceu naquele dia onde os deputados votaram rapidamente para manter a prisão do Daniel Silveira? E hoje, por que os deputados pedem vistas? Aqui você entende, tira a sua própria conclusão de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Deus abençoe vocês, lembrando que todos os dias às 15 horas nós temos uma live no nosso outro canal. O nosso outro canal é só você colocar ali, pesquisar Fábio Tom, T-O-N e você vai encontrar o outro canal que temos uma live às 15 horas. Deus abençoe todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês às 15 no nosso outro canal. Tá bom? Tchau, tchau, galera.